Dei meu CD pro Auri e ele cagou, não tô ligando No que vem ele me link, diz que eu sou Edomano Lancei o disco do ano em janeiro, burro pra caralho Era pra ser um fim que valoriza o trabalho Ninguém lembra do bom? O mal é o Alzheimer Me invadindo a internet, eu vou ser Ed o Orenheimer Nunca me viram na rua, como isso tira meu crédito? Eu com teclado fiz mais que vocês de Beretta? Tédio, isso que eu sinto Ri demais, resolvi acordar o mundo pra poder dormir em paz E me matar não é nada, eu faço sozinho e sem dinheiro E com essas drogas tu também Vamos ver quem cai primeiro, querem sucesso rápido Training pra ser o Bolt Tantos querem ser o bicho, eu me contento em ser o Goat Tu se assusta com os gênios que tu lê no computador Mas pra explicar minhas linhas, só com o ensino superior No permente eu sou o guia Tua rima passageira, Zaratustra Sou eu, profetizando a sua carreira Vejo cês batendo palma pra filosofia Vogue, eu nas suas referências como o Hillman No amanhã eu sou Thor Chegue e levanto o martelo Enquanto eu quero ser Deus Vocês querem usar Prada? Eu sou Júlio César, vocês César Cielo Minha rima conquista o mundo enquanto a sua nada Coruja diz que sumiu dois pra voltar Cinco à frente Não só posso crer que eu com meus hiatos frequentes Tô tão à frente do meu tempo Que já posso tirar sarro do MC que eu leio Tá na frente do meu carro No lírico, foi bom cês terem avisado E o TF, Leste e eu Chegamo aqui adiantado Mas eu paro, marco um 10 e espero Não tem problema Só tu lê metade do que eu li Que tu se solta das algemas Se tu colar no meu show Não levo um livro, só um bloco de nota Se eu desse aula em todo pône Eu acabava com as cota É, a dúvida cria reis Te levo mais vezes ao Google Que o medo de gravidez Acompanho tantos MCs com rei na barriga Que eu causei indigestão Com esse jeito rejecido Emicida, me ligou, deu permissão pra rimar Pediu desculpa, era engano Eu que tinha que deixar Montei uma banca Que eu sei que é sucesso Na moral, eu não vendo MC pra sessão policial E nem pra capa de jornal Rap 24 horas Eu faço rap pra 8 mil Os donos de tabloide choram Pode juntar pra estar no topo Com um só caminho Que com YouTube, public e hype Eu resolvo sozinho Que não entende Eu mando a merda Quero geral como amigo Mandei tão bem Que até o Sante Quer um retrato comigo